Vocês sabiam que o sol pode ser um grande amigo para brincar? Além de ser quentinho e trazer vida para nossa terra, podemos nos divertir brincando com as sombras do corpo. Olá, crianças! Mas hoje eu vou compartilhar com vocês uma forma diferente de brincar com o sol. Vamos lá? Vem! Bem, peça a papai e mamãe para fazerem um buraco com a tesoura em tampas plásticas de leite, deixando somente a estrutura. Depois, cubra com pedacinhos de papel celofane colorido para envolver a estrutura e fixar com a fita adesiva. Pronto! Nossa lupa está feita! Ela vai ficar mais ou menos parecidas com estas daqui, ó. Uou! Agora, é só procurar o sol que visita a casa de vocês e brincar de alterar as cores da parede. Também podemos alterar os objetos e também partes do corpo. Depois de brincarem bastante, que tal fazer um varal com as lupas na janela aí da casa de vocês? Assim, toda vez que o sol passar por aí, vocês vão saber. Bom, crianças, o sol aqui em casa já foi embora. A noite está chegando. Mas amanhã o sol falou que volta. Eu vou ficar esperando por ele. Olha, um beijo para vocês e até a próxima!